Vamos juntos, passe a vento no céu, derramar a tinta, procurando o céu Boa noite gente, vamos já chegando, se juntando a nossa aqui na pista É o vento que passa e que leva, aí a brilho de cor amarela, planta o pé no chão Rua voltando, volta na terra, a cura e de luz aquarela, planta a cor E vamos ver o fundo do chão, que tem amor, uma estrela só que não é constelação Sentindo o valor de luz, o céu, derramar a tinta, procurando o céu É o vento que passa e que leva, aí a brilho de cor amarela, planta o pé no chão O amor desde o volta da terra, a cura e de luz aquarela, planta o coração E vamos ver o fundo do chão, que tem amor, uma estrela só que não é constelação Sentindo o ano juntos, passe a vento no céu, derramar a tinta, procurando o céu O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, nós dois percorro e tem terra Tem biscoito, queijo, tem tinta, procurando o pé no chão E vamos ver o fundo do chão, que tem amor, uma estrela só que não é constelação Sentindo o valor de luz, passe a vento no céu, derramar a tinta, procurando o papel Vamos ver o fundo do chão, que tem amor, uma estrela só que não é constelação Sentindo o valor de luz, passe a vento no céu, derramar a tinta, procurando o papel E vamos ver o fundo do chão, queijo, 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 queijo